salve galera estou aqui hoje com controle arcade genesis do diego silva esse controle é para o playstation 4 wireless então temos aqui a entrada usb para ele carregar ou para ele sincronizar também ele também funciona no play 3 com cabo e no pc a menos você tem um adaptador né e ele tem a entrada para o fone de ouvido então a gente pode conectar aqui o headset entrar no achat no aparelho e utilizar todos os recursos dele aí além de ser wireless é que a comodidade é muito maior pode transportar ele sentar na mesa sair lugar que quiser ir aí não tem problema algum bom Vamos lá. Bom, é isso aí. Agradeço ao Diego pela compra. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o meu canal, que assistiram o vídeo. Aquele abraço. É isso aí. Valeu!